Oi, meus amores, tudo de boa, gente? Começando aqui mais um vídeo para o nosso canal. Gente, eu vim aqui trazer as novidades da Flor de Cravo, gente, ela tá com muita, muita novidade. Ela tá com esses lindos sutiã com bojo, que fica de R$ 7,00, tamanhos P, M e G, certo? Tamanhos P, M e G. Ela também trabalha com conjunto, esses lindos conjunto, que fica de R$ 13,00, custando apenas R$ 13,00 esses conjuntos, e tá lindo, ele é com bojo, ele é rendado, muito lindo. Ele é renda com microfibra, e ela também tem os tops, todo rendado, com bojo, que fica de R$ 8,00, tamanho M e tamanho G, e ela tem várias e várias cores aí, que nem vocês estão vendo. Muito lindo eles, e fica o valorzinho de apenas R$ 8,00. Ela também tem conjuntos de R$ 12,00, que são esses que estão passando, tamanhos P, M e G, certo? Fica de R$ 12,00 esses conjuntos, tão lindo eles. Ela trabalha também com os kits de calcinha, gente, vem 12 calcinha, tamanhos PMG, a calcinha conforto, fica de R$ 60,00, certo? Ela também tem esse outro kit, né, um pacote de calcinha também, que vem 12 unidades. Tamanhos PMG também, fica de R$ 54,00, olha só, que maravilha. Então, tá valendo super a pena, ela envia correio, excursão, transportadora, que saia de Santa Cruz e de Caruaru. Então, é isso aí, gente, corram já na descrição, vai ficar o link do WhatsApp da loja, pra você que quer adquirir essas lingerie, tá valendo super, super a pena, então não perca o maior tempo. Entre em contato e façam já as suas compras, gente, tá valendo super, super a pena. Tchau!